Olha a galera nesse aqui, ele é o Igor, como se sabe, que me confundiu com o Daniel. Depois percebendo o Igor, quis corrigir, me dando um pacotinho de bolachinha de quê? Eu queria que lembrei vários cafés, de bichinhos. Enfim, aniversário da sua mãe. Dona Letícia, um grande abraço. Vou mandar um CD do Daniel pra senhora. Agora para completar o sujo. Uma senhora passa e pergunta, é o Marcelo Manzotti? Então, como vocês podem perceber, o Pedro, finalizando, chega em Salvador na condição de híbrido. Uma mistura de ouvido, Daniel, Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo, Daniel Manzotti. Eu sei que você está sendo estapeado pela vida quando desembarca em Salvador com 58 graus de temperatura. Já trabalha. Enquanto isso, alguns terráqueos desembarcam já bermuda, chapéuzinho, pegando as pranchas. Não é fácil, não é fácil. Estou com a Liz e fiquei muito feliz que participei de um momento muito importante da vida dela. Muito. Foi assim, nas horas difíceis, você... Além do YouTube, aí quando eu estava desesperada, eu preciso de Fábio... Coloca no YouTube e ficava te ouvindo lá e ficava tudo mais fácil. Só para isso já valeu eu ter vivido. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje nos bastidores do show de Salvador tive a oportunidade de conhecer a Liz Passos Que me disse que no calvário da vida dela, nesse tempo de quimioterapia Ela me disse que durante esse tempo de tratamento de quimioterapia Deus tem sustentado através do meu ofício, do meu trabalho Não tem diploma, não tem condecoração Nenhum resultado acadêmico pode nos dar essa alegria Talvez você possa pensar, ah, mas isso é coisa de padre, não é não As pessoas são muito sozinhas nas suas dores, nos seus sofrimentos Por isso que a gente tem a oportunidade de ser um amparo na vida de alguém De fazer o bem, com um gesto, com uma palavra A gente cumprir de fato o nosso ofício humano É isso gente, vamos fazer esse mundo melhor a partir do que a gente pode fazer Beijos terráqueos Terráqueos queridos, entra lá no meu Instagram Aproveita que a Liz está marcada Vai lá na página dela e diga alguma coisa pra ela, ela merece A palavra minha gente, ou ela faz nascer ou ela faz morrer Palavras muitas vezes de maneira muito irresponsável Vamos lá, vamos reconstruir o mundo com as pessoas A gente reconstrói o coração de uma pessoa A gente reconstrói uma esperança Uma palavrinha que a gente diz, uma palavrinha que a gente escreve Vamos lá